Pela primeira vez na história do país, uma mulher abre as comemorações do dia da independência. Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita presidenta do Brasil, chegou pouco antes das 9 da manhã em carro aberto, passou em revistas tropas e autorizou o início do desfile. A primeira mulher a presidir o desfile de 7 de setembro, a presidenta Dilma Rousseff chegou à esplanada dos ministérios no tradicional Royce Royce da presidência da república. O automóvel é sempre utilizado nos eventos cívicos mais importantes do país. A chegada foi marcada pelo entusiasmo do público. Embaixadores de outros países no Brasil, autoridades públicas e ministros já esperavam a presidenta e acompanharam a execução do hino nacional brasileiro. Para ter início o desfile cívico-militar de 7 de setembro, o general do comando militar do Planalto pediu permissão à presidenta. O desfile de 7 de setembro deste ano teve como tema o Brasil. O lema foi o seguinte, construir um país que avança está em nossas mãos. A ideia é que o Brasil e o povo brasileiro se preparam para novos desafios e oportunidades, como o crescimento econômico sustentável, a redução das desigualdades sociais e a superação da extrema pobreza. Legenda Adriana Zanotto